Aguenta coração Eu queria ter a sua companhia outra metade Saudade Juntar com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria sempre a te esperar Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor O que o meu coração sentiu Quando te viu se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Essa tem a marca Ricardo Vagueiro Gravações Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Foi amor Foi amor Pra mim foi amor O que o meu coração sentiu Quando te viu se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Não mereço Não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor Foi amor Pra mim foi amor O que o meu coração sentiu Quando te viu Quando te viu se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz E eu te amei Não mereço essa saudade Quando te viu E eu te amei Ai Alô amigo taxista, deixa eu te falar Tô precisando que você venha aqui me buscar Bebi demais e não tenho condições de dirigir Por isso eu decidi deixar meu carro aqui Só te peço por favor, não demore muito tempo Porque o dono quer fechar o estabelecimento Vou te esperar lá fora, sentado na calçada Quando chegar explico o endereço da safada Que tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvindo as minhas mágoas no caminho Rapaz, é difícil demais gostar dessas mulher bandida Quanto mais nós corre atrás, mais elas pisam A minha terminou comigo por mensagem Me larga desse jeito, foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho aqui dentro de mim Vou falar na cara dela depois tudo que cê fez Eu vou te perdoar Só mais essa vez Só te peço por favor, não demore muito tempo Porque o dono quer fechar o estabelecimento Vou te esperar lá fora, sentado na calçada Quando chegar explico o endereço da safada Que tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvindo as minhas mágoas no caminho Rapaz, é difícil demais gostar dessas mulher bandida Quanto mais nós corre atrás, mais elas pisam A minha terminou comigo por mensagem Me larga desse jeito, foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho aqui dentro de mim Vou falar na cara dela depois tudo que cê fez Eu vou te perdoar Rapaz, é difícil demais gostar dessas mulher bandida Quanto mais nós corre atrás, mais elas pisam A minha terminou comigo por mensagem Me larga desse jeito, foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho aqui dentro de mim Vou falar na cara dela depois tudo que cê fez Eu vou te perdoar Só mais essa vez Aguenta coração Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar É com o dia o dono do bar Quem é louco por ela Só fala o nome dela Quem bebe e chora por ela Aguenta coração Eu aposto A minha vida e tudo que tenho juntado Que não existe cara mais apaixonado Que não esquece de você nem um segundo Eu duvido Alguém te amar do jeito que eu te amo Na solidão É o teu nome que chamo Você virou minha cabeça em meu juízo Ela não vem Ela não vem Eu fico bebendo Tá só me servindo Coração doendo Eu bato na mesa Grito o nome dela Afogado em tristeza Pergunte ao dono do bar Quem sofre por ela Quem vira noite sem ela Quem morre de amor por ela Pergunte ao dono do bar Quem é louco por ela Só fala o nome dela Quem bebe e chora por ela Eu aposto A minha vida e tudo que tenho juntado Que não existe cara mais apaixonado Que não esquece de você nem um segundo Eu duvido Alguém te amar do jeito que eu te amo Na solidão É o teu nome que chamo Você virou minha cabeça em meu juízo Ela não vem Eu fico bebendo Tá só me servindo Coração doendo Eu bato na mesa Grito o nome dela Afogado em tristeza Pergunte ao dono do bar Quem sofre por ela Quem vira noite sem ela Quem morre de amor por ela Pergunte ao dono do bar Quem é louco por ela Só fala o nome dela Quem bebe e chora por ela Pergunte ao dono do bar Pergunte ao dono do bar Quem sofre por ela Quem vira noite sem ela Quem morre de amor por ela Pergunte ao dono do bar Quem é louco por ela Só fala o nome dela Quem bebe e chora por ela A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se chego cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas E não me deixa resolver os seus Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender Que a vida não tem graça sem você Eu lembro quando nós nos conhecemos Havia mais desejo em teu olhar Aquele nosso beijo apaixonado Uma vontade louca de te amar Hoje tudo isso está morrendo O que foi lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos Está matando aos poucos nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Não vale a pena Tente entender Que a vida não tem graça sem você Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Não vale a pena Tente entender Que a vida não tem graça sem você Que a vida não tem graça sem você Que a vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Seu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar O chifre no asfalto, tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Exclusividade, Ricardo Vaqueiro Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Aguenta coração Diz que não consegue mais viver sem mim Hoje você vive me pedindo assim Volta pra mim Diz que eu era tudo quando estava aí Diz que a sua vida agora é tão ruim Volta pra mim Eu era o seu mundo, eu era a sua estrada Hoje você liga assim desesperada Volta pra mim Quando vai dormir chora a noite inteira Beija minha foto sobre a cabeceira e diz Volta pra mim Agora você me procura tão desesperada Eu sempre fui o certo e você era errada Assume toda culpa, se humilha assim Fez a minha vida transformar em nada Usou a minha vida Usou me humilha e me pôs fora de casa Agora arrependida quer voltar pra mim Exclusividade Vou sofrer bastante até passar a dor Eu não vou negar que ainda existe amor Pra ser bem sincero não te esqueci Esqueça por favor o que aconteceu Não me procure mais Você pra mim morreu Descarta essa ideia de voltar pra mim Eu era o seu mundo, eu era a sua estrada Hoje você liga assim desesperada Hoje você liga assim desesperada Volta pra mim Quando vai dormir chora a noite inteira Beija minha foto sobre a cabeceira e diz Volta pra mim Agora você me procura tão desesperada Eu sempre fui o certo e você era errada Assume toda culpa, se humilha assim Fez a minha vida transformar em nada Usou me humilha e me pôs fora de casa Agora arrependida quer voltar pra mim Vou sofrer bastante até passar a dor Eu não vou negar que ainda existe amor Pra ser bem sincero não te esqueci Esqueça por favor o que aconteceu Não me procure mais, você pra mim morreu Descarta essa ideia de voltar pra mim Não dá mais Melhor fazer de conta que essa história já ficou pra trás Sorriso apagado no meu rosto Eu já não quero mais Dessa vez é pra valer Eu vou buscar outro caminho Sozinho Eu vou lembrar Seu beijo, seu abraço, seu carinho No amanhecer O vinho derramando no meu corpo A me enlouquecer Eu vou lembrar Mas não vou chorar Não vou deixar Enganar por uma lágrima Seu gosto Por um toque de malícia no meu corpo Nem por mentiras Você vai ver Que perdão aquele cara que te ama Por momentos de aventura em outra cama Vou tirar você de vez Da minha vida Não dá mais Melhor fazer de conta que essa história já ficou pra trás Sorriso apagado no meu rosto Eu já não quero mais Dessa vez é pra valer Eu vou buscar outro Eu só tenho a marca Ricardo Vagueiro Sozinho Eu vou lembrar Seu beijo, seu abraço, seu carinho No amanhecer O vinho derramando no meu corpo A me enlouquecer Eu vou lembrar Mas não vou chorar Mas não vou chorar Não vou deixar Enganar por uma lágrima Seu gosto Por um toque de malícia no meu corpo Por um toque de malícia no meu corpo Por momentos de aventura em outra cama Por momentos de aventura em outra cama Nem por mentiras Nem por mentiras você vai ver E perdão aquele cara que te ama Por momentos de aventura em outra cama Por momentos de aventura em outra cama Eu vou te machucar de novo Os olhos dos meus olhos Eu não sei se vai dar Se você quiser que é por amor Eu vou te amar Se não for por amor Tira os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça E caia nos seus braços Não me tente desse jeito Para com esse jogo Se não vou me queimar No seu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, disse ilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Diga que não vai brincar Se não for por amor Se me disser que é por amor Se me disser que é por amor Eu vou te amar Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, disse ilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Se me disser que é por amor Eu vou te amar Diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Aguenta coração Eu queria contar com você Nas coisas que eu não sei fazer sozinho Eu queria pegar Eu queria pegar sua mão Pra não ter perigo De errar o caminho Eu queria gritar o seu nome Aonde estivesse E pudesse me ouvir Eu queria bater em sua porta E em cinco segundos Ver você abrir Poderia mudar de canado Poderia mudar de canado Na hora do jogo Pra me irritar Poderia pôr cerveja quente Num copo trincado Que eu iria tomar Poderia deixar o meu tênis Jogado no chão Pro cachorro comer Só não pode me fazer chorar Pedindo pro meu coração Te esquecer Pra não te perder Só homem que tome De olhos abertos Vou de camarote Pra te ver de perto Eu pago dobrado Pra ver o teu show Pra não te perder Eu entro no Irã Com a camisa do Iraque Vou pra Argentina Mudo meu sotaque Você é mesmo a minha Loucura de amor E a família 40 graus Quer agradecer imensamente Ao carinho do Mídia Estúdio Ezequiel Produções Em Barra do Cor da Maranhão Um grande abraço Meu amigo Ezequiel Alô Lula Barros Poderia mudar de canal Na hora do jogo Pra me irritar Poderia pôr cerveja quente Num copo trincado Num copo trincado Que eu iria tomar Poderia deixar Poderia deixar o meu tênis Jogado no chão Pro cachorro comer Só não pode me fazer chorar Pedindo pro meu coração Te esquecer Pra não te perder Só vi que tome de olhos abertos Vou de camarote Pra te ver de perto Eu pago dobrado Pra ver o teu show Pra não te perder Eu entro no Irã Com a camisa do Iraque Vou pra Argentina Mudo meu sotaque Você é mesmo a minha Loucura de amor Pra não te perder Só vi que tome de olhos abertos Vou de camarote Pra te ver de perto Eu pago dobrado Pra ver o teu show Pra não te perder Eu entro no Irã Com a camisa do Iraque Vou pra Argentina Mudo meu sotaque Você é mesmo a minha Loucura de amor Música Música Legenda Adriana Zanotto